Fá, 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 fala cambada de viseira arranhada, tudo certo com vocês? Bom, para quem é novo por aqui, eu sou o Seco Melo, esse é o canal Motor Rede, um canal especializado sobre motos e esse vídeo faz parte do quadro 10 fatos, onde eu trago 10 fatos sobre alguma moto ou sobre alguma novidade do mundo de duas rodas. E aproveitando que a Honda lançou a sua versão 2019, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Honda Bros. 160. Ano passado ela passou por algumas atualizações consideráveis, como a adoção da polêmica cor laranja, além de passar a vida equipada com freios combinados exclusivos para o uso no on-off-road e agora chega na versão 2019 com pequenas mudanças. Então a seguir eu vou trazer 10 fatos, além do fato extra sobre a Bros. 2019, como seu valor, vou fazer comparação com a sua principal concorrente e vocês sabiam que a Honda acabou de lançar uma nova cor aí, inspirada na linha CRF? Pois é, então antes da gente ir para o vídeo, eu queria lembrar vocês que esse quadro 10 fatos é feito por vocês, pelos comentários que vocês deixam aqui embaixo pedindo uma moto. Então enquanto a vinheta for passando, aproveita para ali embaixo e já pedir o modelo que você quer ver no próximo vídeo do 10 fatos. E no fato 1, a Bros. 160 2019 traz uma cor inédita para se juntar com as outras. A grande novidade da versão 2019 é a cor branca que traz grafismos inspirados na linha CRF. Ao primeiro olhar podemos perceber que a expiração ficou um pouco distante, se limitando apenas na combinação de cor entre o branco e o vermelho, sem ter um traço mais diferenciado e aventureiro, como é o caso das motos da linha CRF. Basicamente essa cor não se trata de uma versão especial CRF ou algo do tipo com grafismos mais agressivos. Estamos falando apenas da adição da cor branca na lista de opções que já conta com as cores laranja, vermelho e azul. Fato 2. As demais cores passaram por mudanças no grafismo e peças pintadas na cor principal da moto. As cores que já podiam ser encontradas na Bros. agora passaram a vir com novos grafismos e ajustes na combinação de cores. Por exemplo, a polêmica laranja agora vem na combinação laranja e preto, onde antes era laranja com branco, e passa a trazer o farol na cor laranja, onde antes era branco. Outras mudanças estão na combinação de cores. Por exemplo, o tanque de combustível agora passou a vir em um tom de cinza escuro, o adesivo Bros. está em branco e o suporte de mãos para o garupa está em preto. Fato 3. O preço, como sempre, muda para a versão ESDD e é mantido mesmo para a versão de entrada. A nova Bros. 160 2019 tem o preço sugerido de R$ 12.250 em sua versão ESDD. Um aumento de R$ 250 em relação ao mesmo modelo vendido na versão 2018. Em comparação com a sua principal concorrente, a Crosser 150Z, a Bros. em sua versão mais completa, a ESDD, é mais cara. São R$ 12.250 para a moto da Honda contra os R$ 11.590 pedido pela da Yamaha. Já a versão de entrada da Bros. é a mais barata de todas, com os seus R$ 10.241 sugeridos. Porém, vale lembrar que ela não sofreu atualizações para o modelo 2019 e ainda possui freios a tambor nas duas rodas, por exemplo. Fato 4. O painel com estilo blackout foi uma novidade que chegou junto com a versão do ano passado para dar um ar mais moderno. Porém, se comparado com a sua principal concorrente, ele está um pouco defasado. É isso aí. O painel com fundo preto e informações em branco possuem um contraste bem interessante e dá mais sofisticação para a Bros. Porém, fica atrás do painel da Crosser ao não vir equipado com contagiros, que é uma reclamação recorrente de donos da Bros., e nem indicador de marchas, como é visto na moto da Yamaha. Fato 5. Freios CBS com uso específico para o on-off-road. Um fato positivo em cima da sua concorrente. Uma das grandes novidades que veio equipada na versão lançada ano passado foi o sistema de freios combinados, com disco nas duas rodas, ajustado exclusivamente para atuar tanto no asfalto quanto na terra, como vocês estão vendo nas imagens. O CBS da Bros. foi configurado para ter um certo delay na hora da atuação, que ajuda a evitar o grande mergulho da dianteira em uma frenagem de emergência, por exemplo. Isso é uma enorme vantagem em cima da Crosser 150, pois a moto da Yamaha só traz freio a disco na dianteira e ainda não equipa um sistema de frenagem combinada. E agora é hora do Momento Jabá! É isso aí, rapaziada. No Momento Jabá de hoje, eu trago para vocês um curso de mecânica online feito por um cara que é especialista no assunto. O link para a descrição do curso está aqui embaixo e vale a pena dar uma olhadinha. Nesse curso, você vai aprender sobre cabeçote, pistão, câmbio, transmissão, freio, suspensão e, claro, vai aprender a montar e desmontar tudo isso de um jeito bem prático e fácil, tudo com aulas online, cheio de vídeos e acesso direto ao professor para tirar dúvidas. Então, se você manja sobre motos e está procurando se aperfeiçoar ou se você quer aprender uma nova profissão, clica aqui embaixo no primeiro link e contrate o curso. O professor Ayrton vai ensinar tudo o que vocês precisam saber sobre mecânica e elétrica de motos. Mas clica agora no link aqui embaixo, porque o preço do curso pode aumentar a qualquer momento, beleza? E agora, voltando a falar sobre a Braille 160, o fato 6 é que ela é líder isolada do segmento da Strayl. Desde o seu lançamento na versão 160, lá em 2015, ela vendeu mais de 511 mil unidades, ou seja, mais de meio milhão de unidades. Só nos primeiros seis meses desse ano, 2018, o acumulado em vendas já chega a 70 mil unidades, tornando ela a número 1 do país. Na comparação com a Crosser 150, que vendeu cerca de 11 mil unidades no mesmo período, a moto da Honda vendeu quase 59 mil unidades a mais. Fato 7. Com o seu motor com um pouco mais de 162 cilindradas, a Honda Braille entrega mais torque e potência que a sua concorrente. Seu monocilíndrico refrigerado a ar de quatro tempos, com 162,7 cilindradas e injeção eletrônica de combustível PGM-FI, é capaz de gerar a potência máxima de 14,5 cv a 8.500 rpm e tem torque de 1,46 kgfm. Esses números são maiores que o da Crosser 150Z, que é capaz de gerar a potência máxima de 12,2 cv e tem torque de 1,28 kgfm. Vale lembrar, é claro, que esses números são para o uso com gasolina, pois ambas são bicombustível e no caso do uso de etanol, há um leve ganho de potência e torque para as duas. E o fato 8. Aproveitando aí que a gente falou do motor, potência e torque, agora vamos falar do consumo de combustível da Broz e compará-lo com a concorrente. Em diversas avaliações, a Broz 160 marcou o consumo médio de combustível em 35 km por litro rodando dentro da cidade. Houve um leve ganho no consumo quando a moto vai para a estrada com velocidade de cruzeiro em aproximadamente 100 km por hora. Na comparação com a vice-líder do mercado nessa categoria e faixa de cilindrada, a Broz se sai melhor. São 35 km por litro para a moto da Honda contra os aproximadamente 32 km por litro da Crosser. Essa diferença existe, pois a Trail da Yamaha exige um pouco mais do motor no dia a dia e na rodovia, aumentando assim o seu consumo. Fato 9. Ciclística confortável, porém menos agressiva para quem quer um uso mais radical. Vindo com um chassi do tipo semiduplo com tubos de aço, guidão mais largo, posição de braços mais relaxada e banco um pouco mais simples, a Broz entrega uma posição de pilotagem mais tranquila ao piloto. Já quem procura uma Trail com ciclística levemente mais agressiva, a Crosser é uma boa opção com seu banco em dois níveis e posição de pilotagem mais jogada para frente. E o fato 10? Assim como na ciclística, no design geral, a Honda Broz 160 se mostra um pouquinho mais conservadora. Com linhas suavizadas pelos cantos arredondados de toda a sua carenagem, a Broz possui visual menos moderno que as linhas anguladas e agressivas da Crosser, por exemplo. Aliás, a grande diferença visual entre elas está na dianteira, com as carenagens do tanque conjunto óptico e para-lama dianteiros mais curvados e de formato arredondados para Trail da Honda, enquanto a Crosser vem com entradas de ar modernas ao lado do tanque e para-lama dianteiro pontiagudo e fazendo parte da carenagem do farol. E o fato extra é que a Honda Broz é a moto com o melhor valor de revenda entre as Trails. Segundo o levantamento feito pela agência Autoinforme, a Honda Broz 160 teve depreciação de apenas 6,7% em um ano, posicionando ela como a melhor colocada na categoria Trail num valor de revenda. E esses foram os 10 fatos sobre a Honda Broz. Se você gostou, aproveita para deixar o like aí no vídeo e também para comentar aqui embaixo qual a próxima moto que você quer ver no 10 fatos. Pode ser que você apareça no comentáriozinho ali no início do vídeo. Beleza? E também aproveita para dar uma olhadinha aqui no curso de mecânica online sobre motos, que vai estar aqui embaixo o primeiro link da descrição. Beleza, rapaziada? Agora clica aqui para assistir o último 10 fatos que a gente fez no canal. Valeu!